Refúgio diário Mateus Capítulo 10 Jesus comissiona os doze discípulos Introdução O décimo capítulo do Evangelho de Mateus narra o momento em que Jesus comissiona os doze discípulos para o ministério. Ele os envia para proclamar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios e anunciar a chegada do reino dos céus. Resumo do capítulo Jesus chama os doze discípulos, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsá-los e para curar todas as enfermidades e doenças. Ele os envia em missão, instruindo-os a não irem ao meio dos gentios ou dos samaritanos, mas a se concentrarem nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Antes de enviá-los, Jesus os adverte sobre a perseguição que enfrentarão por causa do seu nome, encorajando-os a permanecerem firmes e corajosos diante da oposição. Ele lhes assegura que o Espírito Santo lhes dará as palavras certas no momento certo para responderem aos seus oponentes. Jesus instrui os discípulos sobre como devem se comportar durante sua missão. Eles devem confiar na providência divina, não levando dinheiro, nem alforges, nem duas túnicas, mas confiando que serão providos pelo Pai Celestial e pela hospitalidade das pessoas que os acolherem. Eros adverte sobre os perigos e desafios que enfrentarão, mas também lhes oferece encorajamento, prometendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eros encoraja não temerem aqueles que podem matar o corpo, mas sim aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Conclusão do capítulo O décimo capítulo de Mateus destaca a comissão dos doze discípulos por Jesus para proclamar o Evangelho e estabelecer o reino de Deus. Este capítulo ressalta a autoridade conferida aos discípulos por Jesus e a promessa de sua presença e capacitação durante seu ministério. Ele também enfatiza a importância da confiança e da coragem dos discípulos diante da oposição e dos desafios que enfrentarão enquanto cumprem sua missão. Legenda Adriana Zanotto